Uma mulher trans vai ao Miss Universo pela segunda vez na história. A Miss, de apenas 22 anos, foi eleita no último sábado e é representante da Holanda. A nova Miss Holanda se juntará a 23 mulheres de vários locais do mundo no Miss Universo 2023. Ela chama Rick e vai ser a segunda mulher trans na história a subir no palco do Miss Universo. A primeira foi Angela Ponce, da Espanha, há cinco anos. Desde 2012, mulheres trans podem competir pela coroa. Professor Alexandre, é uma evolução, não é uma evolução? Como é que você olha para essa situação? Eu olho com muito respeito, Júnior, mas eu realmente não acho que é justo, simplesmente olhando para a questão prática da coisa. Atletas trans disputando. A gente já está vendo as atletas trans disputando com mulheres, mulher trans disputando, e tem vencido com uma margem de diferença considerável. Então, eu acho que é respeitável, é o direito de cada um, se a pessoa se sente bem assim. Mas, não é alterável biologicamente, esteticamente sim, anatomicamente sim, mentalmente sim. Mas, biologicamente, a pessoa pode fazer uma recomposição hormonal e etc. Mas, ela vai ter uma aptidão física que é da natureza biológica dela, não é a mesma. Então, eu penso que, mesmo que seja uma mulher trans maravilhosamente linda, parecendo que não é uma mulher trans, é uma mulher biológica, é respeitável o direito dela, não tenho absolutamente nenhum questionamento em relação a isso. Mas, eu acho que não seria esse o sentido verdadeiro de um concurso de Miss. Ou, que se tenha, eu acho que seria legal também um Miss trans, por que não? Vai ter, mulher trans muito bonita, vai lá, faz um Miss trans, tá? Beleza, concorre em uma categoria que fica explícito. Porque, agora nós vamos querer comparar a beleza, quer dizer, acho que a ideia era presentear a beleza natural da mulher, a beleza de cada mulher, de cada etnia, de cada região, de cada país. Hoje, nós vamos chegar a o quê? Contemplar a beleza feita? Não sei, né? É, é um ponto, é um ponto. Coronel, tema polêmico, queria só leitura em cima disso aí. Bom, quando você colocou o tema na pauta, você perguntou se era... Quando eu falei que era polêmico, eu não falei que era tão polêmico. Não, você falou de evolução, né? Eu perguntei, é uma evolução ou não? É, você falou, é uma evolução? É uma invenção da sociedade atual. O professor Alexandre fez, assim, uma análise espetacular. E eu não me considero feminista. Acho que tem uma questão que as feministas colocam com as quais eu não concordo. Então, eu não sou feminista. E penso, Júnior, que as mulheres estão perdendo espaço. E cada vez estão perdendo mais espaço. Eu não sei dizer pra você onde nós vamos chegar. Por quê? Em concurso de beleza, já trazem os trans. No esporte, nós estamos vendo aí, toda hora tem polêmica. E não adianta, o professor foi feliz. Biologicamente, Júnior, você não modifica isso. As mulheres têm força física diferente. Ah, mas tem a terapia que se faz com hormônio. Não vai chegar nunca, nunca a ser um homem a ser mulher. Não vai chegar. Agora, o que eu acho pior, professor, nesse sentido, é que esse é um tema tão delicado e é tão importante que a gente conheça que eu tenho procurado me informar a respeito dele. Inclusive, acabei de comprar um livro que eu vou ler pra poder entender isso direitinho. O livro se chama Ideologia de Gênero e a Ilusão do Corpo Equivocado. O autor é Rafael Sanzio Amaral. Ele diz no livro que 0,04% da população mundial sofre de disforia de gênero. Então, essas pessoas merecem que nós tenhamos um olhar cuidadoso pra elas, porque elas sofrem com o corpo que têm e com o qual não se identificam. E aí, nós estamos falando de colocando criança pra fazer tratamento hormonal, o corpo sendo multilados e eles não vão ficar funcionais pra você fazer essa atuação no gênero trocado, né? E aí você vai olhar, no esporte, as mulheres perdendo espaço, concurso de beleza, comerciais pra roupas femininas. Outro dia eu vi um comercial de um maiô sendo usado por um homem. Assim, eu acho isso desnecessário, no sentido assim, vamos criar então uma categoria esportiva pra essas pessoas, né? Que não se identificam com os homens, que não se identificam como homens. Vamos criar um concurso específico pra eles. Já tem o Miss Gay, não tem o Miss Gay? Então, por que agora você tem que colocar junto com as mulheres? A questão não é, Júnior, de não ter respeito por essas pessoas, que é o que o professor falou, respeito em primeiro lugar. Mas, homens, seres humanos, por mais que nós nos empenhemos, não vamos mudar nunca aquilo que foi criado por Deus. É, essa discussão é polêmica, eu falei que era polêmica mesmo, eu penso um pouquinho diferente de vocês assim, sabe? Eu olho pro esporte e não concordo muito, porque tem uma questão ali de força física e tal, eu acho que é um problema. Agora, um concurso de beleza, eu tô olhando pra ela ali, é bonita, viu? É bonita, é bonita. Agora, enfim... Ô, Júnior, mas é o que nós acabamos de falar. Aí você pode fazer esteticamente a transformação que quiser, mas é um homem. É, sim, enfim, é uma discussão, eu realmente não vejo problema, até porque Miss Universo não vai mudar a vida de ninguém, né? Você já percebeu que o inverso não acontece? Eu acho que em outras situações, a gente tem uma discussão pra ser feita aí. Acho que nesse caso, não sei se vale a pena uma discussão tão profunda, não. Mas, como eu disse, é um tema polêmico, e se você quiser mandar aí mensagem e falar o que você acha desse assunto, fique à vontade. Tchau, tchau.